Essa aí você é hack, o que eu vi? Então hack, já liga o hack, rato, porque senão vai ser foda Peraí, 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 tá casual, vamo do que? Como? Não é hostage não, né? Eu vou de fuse, vocês não falam? Aí eu vou usar meu fuse lá pra testar pra ver que modo é Eu vou te teste É o cara que você matou o refém Não, se você jogar, se você jogar essa porra no refém, nossa viado, sério, se o Drizzi... Se o Drizzi jogar fuse, se o Drizzi jogar fuse no refém, dá dislike no vídeo dele Dá dislike Se tem refém ou não tem refém Dá dislike no vídeo do Drizzi, se ele colocar essa porra Porra, sério? Sério mesmo, Pati? É sério Dá dislike no vídeo todo mundo, vamos ver qual vídeo vai ter mais dislike então Se você jogar fuse na porra... Para, para, para... No meu cu é bom, né? No meu cu é bom Não, se você jogar o fuse no refém, é pra dar dislike mesmo Piado E se eu jogar o fuse e matar a gente, é pra dar dez vezes mais like do que dislike Eu concordo também, se você jogar o negócio e matar pessoas do mal ali, os inimigos, então tudo bom Opa E aí, velho? Opa Tá na cozinha, tá na cozinha galera, tá na cozinha Vou pegar a grande aqui ó É hóspede É hóspede Ih, é hóspede? Não vou poder usar meu fuse não? Não vai Ah Vou ficar aqui agora Vou pô Peguei o fuse de graça Caralho, maco Tá batado com o refém Pensei que os caras não tinham me visto, velho, que merda Vai ratão, vai ratão, show Ratão, carrega ratão Eu tô indo com o patife Pera aí ratão, deixa eu ir contigo ratão, me protere que o martelo do Thor aí Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ratão E vai, vai, vai Eita Calma ratão, cuidado, vai com cuidado Ratão, tenta matar alguém com o martelo ratão Já matei o primeiro já aqui viado, já matei o primeiro bagulho da cavalo aqui Eu já tentei né Matei outra, a mira tá como? Abre a porta aqui hein Aí matei ratão Ih, tô levando, você atirou em mim ratão? Caralho, filha da puta Traíra Pô, o cara já tinha morrido Aê, 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 o cara saiu da casa, o cara saiu da casa Filha da puta marotou ali, saiu da casa, filha da puta Calma aí, calma aí ratão, vou meter o fuso aqui ó Não vou não Filha da puta O cara matou a gente por debaixo da porta ratão Olha pra ele, matou debaixo da porta, o que que ia fazer? Aff, é sério que vocês dois morreram? É sério? Mano, o cara ativou por debaixo da porta, não tinha o que fazer não E o rato ainda ficou na mesma linha de tiro que eu Ele ia morrer sozinho, eu fui ele pra salvar ele ainda mano Esse arrombado está desandando o time Você entendeu? Nossa, vocês estão de brincadeira com a minha cara, na moral Meu Deus, já escolheu a porra do fuso e já para aí, porque a gente está só falando quanto repém É, já escolheu errado Vocês não falaram, eu perguntei, vocês não falaram Olha aí, olha aí, olha aí, o amigo não atira, ele não está atirando Meu Deus, meu Deus Meu Deus Ele não sabe atirar Ele não sabe atirar Pera aí, vou mandar uma mensagem aqui Você está ligado que não é CS, né? Quem? O cara, ele não mirou mano, ele ficou dando hipfire no cara, acho que ele está jogando CS Ele está achando que está jogando CSzinho Puta, que desespero, olha o outro, o outro está lá no tédio da casa fazendo o que, amigo? Está tendo estratégia, amigo Ah, então Não, vocês entregaram Eu matei dois, nego, batei dois Então, pronto O cara vai usar a Thermite em um chão normal, meu Deus Tá um desastre Não, mano Só jogar uma frag ali, filho Ele vai morrer, vai morrer dessa vez Olha o medo do cara, o cara está com medo da escada, ele não sabe escutar barulho, não Mano, olha onde ele está refém, está do outro lado do mapa E o cara está ali Isso, vamos ver agora assistindo O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele não sabe nem o que ele está fazendo Ele vai morrer, ele vai morrer Ele morreu Nossa, mano, se o maluco salvar eu vou irritar que ele vai calar a boca de todo mundo, geral Não, não, ele vai morrer aí agora, olha Olha, tem um cara na esquerda dele Ele está com a cabeça deitada para o lado errado Atrás da direita, está atrás dele na direita Vai, dá um tiro no refém Está na direita, estou atrás dele, estou atrás dele Está atrás dele? Tem um atrás dele, eu estou passando em cima dele, olha Sem Deus nas crianças da favela, porra Vai chacau, brilha garoto Brilha Vai chacau, vai meu deus Vai mano, brilha Puta que pariu Caralho que agonia mano, sai daí Salve o refém Vai, vai Porra Que nervoso mano Ih rapaz Puxa, puxa o refém, fala para ele puxar o refém, fala para ele puxar o refém, correr Puxa vai, vai Vai, corre garoto Vai, vai Run, run forest Vai Tá indo à direita, tá indo à direita Aí, estou conseguindo, vai Ah, aah, vai Baaaaaay Chacau Sou teu fã, Chacau é o melhor jogador da música para quem tem no Chacau mano Eu sempre acreditei no Chacal, eu sabia que ele era capaz, mano. Não, eu acreditei desde o início, Ratão, eu acreditei desde o início que o Chacal era esse campeão. Não estava não, não estava criticando porra nenhuma. Eu não estava não, eu não estava, eu estava acreditando. Não, o Drizzy estava criticando, o Drizzy ficou pilhando, oxe, oxe. Não, agora eu vou provar para vocês. Vou provar para vocês que eu estou certo e vocês errados aí. O Drizzy pilhou hard a gente aqui. Não, para mano, para, não. Eles são todos invejosos aí, Chacal é o melhor jogador do mundo. Putz, esse lugar é uma merda. Vamos pegar leve. Só não é melhor que o Ratão usando hack. O Ratão no hack é absurdo. Vai, bota, bota sem força aí, mano. Deixa eu baixar um pouco o Master Volume aqui, galera, porque eu sei que vocês devem estar surto, vocês vão ficar bravos comigo, entendeu? Ah, o Patito está muito alto. Todo mundo pegou o Hulk nessa porra? Eu não, eu estou colocando sem força aqui. Eu não peguei, estou pegando agora. Não, eu tirei ali porque eu quero ficar em outro lugar, eu não quero ficar aqui não. Ih, mas aqui é ruim. Putz, aqui é ruim para casa. Deixa eu dar a volta aqui, eu vou voltar para esse lugar aqui. É ruim, mas é melhor que lá fora. Vamos pegar os caras aqui, vamos pegar os caras aqui na janela, nego. Na janela, porra. Janela me arrola, nego. Estou aqui campeão, vocês dois estão zoando, eu estou jogando sério isso aqui, rapaz. Quem está zoando, mano? Eu vou só ficar aqui mexendo no computador aqui, mano. É, mano, está falando desesperado. Vou entrar no meu canal aqui. O rato deixou as portas abertas, o ratão, ratão. Ih, rapaz. Eu vou com o rato, eu vou com o rato. Foda-se, foda-se. Vamos, ratão. Eu também, eu também. Espera aí, espera aí que eu tenho também. Vamos aí ficar na sala aqui do estar, ó. Deixa eu ver na câmera aqui, vai. Fica de olho aí, me protejam. Fica na câmera aí, vê na câmera. Opa, opa, tem um aqui dentro, tem um aqui dentro já aqui, ó. Ele está por aí que ele destruiu uma câmera, eu não sei, eu não sei. Ele destruiu uma câmera dentro do lugar aqui. Tá aqui. Vai, 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 vai. Vocês estão vendo o refém? Caralho, eu morri, mano. O Drissi matou o chacal, velho. O Drissi matou o cara que carregou o chacal. O Drissi, foi o rato, mano. Está bem louco? O rato? O Drissi matou o chacal, velho. O Drissi matou o chacal, velho. Tomando seu cu para a porra de Drissi. O Drissi também, para que foi o Drissi. O Drissi é o maior burrão, né, mano? Matei o cara. O Drissi burro. Corre, corre, corre. Corre, corre. Foi o rato, o rato que foi burrão, mano. É o rato que está atirando o Drissi, seu burro? Não, era outra janela ali. Eu levei tiro da janela. Boa, ratão. Boa, ratão. Boa, ratão. Vou baixar um pouco o áudio aqui. Está muito high. Não, rato. Eu já dei tiro nele. Você quase matou o refém aí, filho da puta. Aí, aí. Caralho. E o patife da cara na mesma janela, né, mano? É burro demais, velho. Não, cara. Dove só aguardar, né. Faz chiu aí, faz chiu aí. Faz chiu, faz chiu, faz chiu, faz chiu. Faz chiu aí, nego. Faz chiu. Fica aí de boa. Fica aí de boa. Não da cara de novo. E não mata o refém, pelo amor de Deus. Não mata o refém. Fica de boa. Ó, vocês cala a boca aí. O cara é um glass. Vocês cala a boca aí que eu estou carregando. Aí, ó. Ó o Chacal entregando o ratão ali, ó. Pra quem matar Douglas. Perdão, nego. Douglas. Douglas. Perdão, nego. Perdão. Perdão, caralho. O ratão afundou o time. Fala pra ele aí que foi sem querer. Foi sem querer. Cala. Morreu todo mundo, porra. Boa, 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 boa. Vai que eu estou de espectador aqui. A gente está maldade no coração, velho. Ô Chacal, o rato é burrão, mano. Perdoa ele aí. Não, não. Foi sem querer, nego. Eu juro. Deu legal. Não, não. Foi sem querer. É porque, deixa eu te falar. Você não está falando no jogo, não. Você está ligado, né? Tá sim, tá sim. Tá sim, tá sim. Ah, é que eu mutei. É que eu mutei ele também. Foi muito sem querer. Que burrão tu é. Ô Chacal. Que eu fio. Você estava ali onde não viu o jogo. A gente tinha condenado, porra, as três ali. Eu vi um outro cara. Eu achei que era outro cara. Foi você. O Chacal vai dar TK no rato, ó. Se liga. O Chacal vai dar TK no rato, ó. O Chacal vai dar TK em mim não, velho. O Chacal já desfila. Ai, viu? Ele quem deu. Romar, 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 romar. Ô Drizzi, você está gravando? Drizzi, não grava vídeo não, velho. Vai tomar no seu cu. Tá gerando avanço, né? Eu estou bem localizado. Onde está? Se estiver gravando, eu estou. Aí, ó. Ele está, ele está. Ou seja, ele gravou ele morrendo. O título do vídeo vai ser ratão me deu TK. Não, nego. Mas pensei que queria. Olha, amarelo. Estou vendo aqui embaixo. Opa! Escoltei um crião. Escoltei um outro nego. Escoltei. Puta que pariu. Escoltei. Lá embaixo! Lá embaixo! Vamos invadir lá embaixo! Eu coloquei o meu carrinho ali escondidinho. Porra, meu carro não ficou lugar nenhum nessa porra. Ah, filha da puta destruiu o carrinho. Porra. Ah, ratão. Não, não. Vem cá, ratão. Entra pela garagem aqui. Está aberto. Está sem termite na garagem. Vamos por cima, ratão. Então abre pra gente aqui, ratão. Porra, ratão. Isso é foda, né? Peraí, peraí. Eu estou com um negócio aqui. Ih, a mina já colou. Puta que pariu. Aperteu o botão errado aqui. Só corre. Vai. 3, 2, 1, foi! PAU! O ratão já está ali, ó. Ó a porta, ó a porta, ó a porta. Olha a porta. O chacal vai pisar. Deixa ele morrer, deixa ele morrer. Vai, chacal. Vai, chacal. Ah... Vem junto com o pai. Vem junto com o pai. Vem junto com o pai. Vai, ratão. Vai, ratão. Vai, deixa a co-merda nessa. Vai, chacal. Caralho, largou. Ô, direita. Na porta da direita. Na porta da direita aí. Na porta da direita. Não deixa. Porra, morri também, mano. Ah, caralho. Vocês são muito lixo, né, mano? Caralho. Deixa eu desmontar o time. Que malzigueira. Pô, time, que vexame, hein? Que vexame, rapaz. Ah, a culpa é minha, não. O look é parecendo nada. A culpa é do velho. Com tudo falando. Os caras têm um negócio excelente aqui, né? Eu só entendi nada que o Rafa falou. Eu entendi que ele falou excelente aí. Vambora, não. Vamo defender, time. Defender agora, que a próxima é nóis. É nóis. A próxima é a próxima. Ô, eu ganhei a última de Doc, velho. O Doc me salvou. Consegui me esconder e me reviver. Tô bem alegre. Tô bem feliz com isso. Já tá na seleção pra vocês aí? Já. Ele tá loadeando aqui. Ih, fudu. Eu vou cair então. Ou cê vai cair ou cê vai de recruta. Vai de recruta, sim. Se for de recruta, tá bom. Mas cê cair vai ser merda. Recruta, ó. Ele tá loadeando, né? Apareceu também. Ih, o Drizzy quebrou o jogo. Se a gente tivesse ligado na última, nada disso teria acontecido. Mas a culpa não foi minha, foi do Drizzy. A culpa é de todos vocês, né, amigo? Quem que não quis ir pela garagem lá e ficar quebrando tudo? Ô, eu fui por cima, blindão, meu irmão. Quem não quis ligar o hack aí das paredes? Não, nada a ver, meu. Viu, ó. A gente tá aqui sentindo falta agora do hack. Aí eu vou tomar, a gente vai tomar tudo flag agora no vídeo por causa do rato. Porque ele tá cantando aí, parece... Aí, ó. Caiu, caiu. O quê? O rato caiu? Ah, não, eu tô aqui. Ah, caiu. Gente, mas foi legal, a gente ia ganhar. A gente ia ganhar, né? Ganhar. A gente ia ganhar. A gente vai jogar outro. Enfim, vai ter mais vídeo. Beijo.